E aí Pop-Loud Geek? E aí Festival Pop-Loud? E aí São Paulo? E aí que tal de casa? E aí todo mundo que está assistindo pelo canal BIS também? A satisfação está aqui no meio de tanta banda legal que eu gosto tanto e que escutei tanto na hora de fazer o de graça. Vamos nessa! Música Não sei por que tem tanto e não leio pra responder Não vê ninguém E sempre tem trabalho também Um dia E a mais Pra ele tanto faz Sair Pra quê? Prefere o sol Ligar a TV Jornal Pra ler E aquele amor Melhor esquecer o mês A mais Tanto faz Dorme em paz Se a noite passar Se o sol Brilhar Tanto faz Se o tempo ir Se o mundo acabar Se o céu Cair Se o dem語ir Se o mar Se o teve Se o trem Se o mar Se o nível Se o mar BEM Ao A tua morte Não sei porquê Tem tantas coisas pra resolver Não tem ninguém Mas sempre diz Que tá tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Está tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Oh, oh, oh...